Um sonho que quase se tornou pesadelo para 207 alunos da Universidade Estadual Unespar Polo de Paranavaí. Uma colação de grau que está agendada para acontecer nesta quarta-feira, mas que por pouco não foi cancelada. É que, segundo informações da comissão de formatura, um membro que estava responsável pela tesouraria teria desviado uma quantia de aproximadamente R$ 6 mil do caixa do evento, deixando os organizadores com déficit no orçamento, prejudicando os pagamentos dos fornecedores e colocando em risco a realização do evento. De acordo com a organização da formatura, o aluno que fez o desvio teria confessado e um boletim de ocorrência foi feito sobre a situação. Em nota, a comissão disse que apesar dos fatos, não houve nenhum prejuízo quanto à realização da colação que deve seguir normalmente nesta quarta-feira. E ressaltou também que o responsável pelo transtorno será responsabilizado e penalizado pelos seus atos através das medidas cabíveis. Olha, pelo que nós apuramos do registro, ele se apropriou indevidamente desses valores que ele tinha em seu poder, que eram depósitos das pessoas que contribuíam com a formatura. E ele vem de quitar os compromissos que a formatura tinha com os fornecedores e eles acabaram utilizando esse dinheiro para proveito próprio. Isso caracteriza um crime de apropriação indébita e vai responder o processo por esse tipo de crime. Toda feita a investigação comprovando a má fé dele de usar esse dinheiro para proveito próprio, ele poderá ser punido com a pena de um a quatro anos de reclusão. A nossa equipe tentou contato com a direção da Unespar de Paranavaí, mas não obtivemos retorno.